Olha só, galera, quem diria isso, né? O Sérgio Massa, o ministro da Economia da Argentina, falou que tem urgência em resolver os problemas da Argentina e que, por isso, vai vir ao Brasil para chupar um pouquinho o Lula e ver se libera um dinheirinho para eles lá, né? Olha que coisa. Essa notícia foi sugerida por Dig 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 E e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois é, a gente contou essa historinha lá atrás. Eu falei para vocês que o Sérgio Massa, que virou o super-ministro lá do Alberto Fernandes, né? Ele entrou com uma espécie de realmente de tentar salvar o governo do Fernandes. O governo do Fernandes estava totalmente naufragado. O Fernandes chegou a pensar em renúncia, né? E estava totalmente sem sentido. Aí botaram o Sérgio Massa, que ficou esse super-ministro, que organiza praticamente tudo lá, e a expectativa era justamente a eleição do Lula. Era a única coisa que eles tinham de esperança. Eles não tinham nenhum outro plano. Não tem nada que a Argentina possa fazer. Quebrou completamente por conta do socialismo lá. A esperança deles era o Lula ganhar, e aí eles conseguirem dinheiro com o Lula para tentar salvar a economia deles lá, né? E, lógico, ferrar a nossa um pouquinho aqui, porque sabe como é que é, né? Não é o dinheiro do Lula que está indo lá para a Argentina. É o seu dinheiro, o meu dinheiro. O dinheiro que o governo roubou das pessoas aqui, né? Enfim, então ele está dizendo aqui que não, que ele vai para aliviar as reservas, a crise de reservas cambiais lá na Argentina. Ele já decidiu que a primeira viagem que ele vai fazer vai ser para o Brasil para negociar um pagamento de importações, né? Olha que coisa, né? Então ele está vindo aí já, vai se encontrar com o Haddad, e daí ele quer... Duas coisas. Ele quer agilizar a questão do empréstimo do gasoduto de Vaca Muerta, que, como a gente já explicou para vocês, é o que eu falo, é algo terrível isso. A gente não vai receber esse dinheiro de volta. A Argentina está nessa merda justamente porque não consegue pagar a credor. Porque se ela conseguir pagar a credor, ela conseguiria dinheiro emprestado na hora que ela quiser. Está precisando de um projeto bacana? Beleza. Consegue lá fora o dinheiro e bota ali e pronto, e paga o gasoduto, né? Faz um empréstimo. E aquilo que eu falo para vocês, ah, para o Brasil é um bom negócio, porque vai ter o pagamento com juros, é um empréstimo e coisa e tal. E eu falei para vocês, não, isso pode ser um bom negócio quando você empresta para alguém que vai pagar de volta. Quando você empresta para alguém que você sabe que é caloteiro, não é bom negócio emprestar dinheiro, não. E ainda tem um outro fator nessa história toda, que eu deixo muito claro. O pessoal fala assim, ah, mas a China investe, empresta para um monte de gente, os Estados Unidos emprestam para um monte de gente, é por isso que eles são países grandes e coisa e tal. Não, a coisa é o contrário. Lembra a síndrome do jatinho do Elon Musk, né? O cara que é pobrinho e fala assim, ah, eu quero ser rico igual o Elon Musk. Então eu vou começar a andar de jatinho, porque o Elon Musk, olha só, o Elon Musk usa jatinho para tudo quanto é lado, isso economiza o tempo dele. Não, se você que é pobre e começa a andar de jatinho, você vai quebrar, você não vai ter dinheiro. E é o mesmo problema. Qual que é a situação aqui? Por que a China empresta dinheiro? Por que os Estados Unidos empresta para um monte de países? Porque eles já têm uma quantidade pequena de obras necessárias internamente, eles já supriram toda a demanda interna deles de obras e coisa e tal, a ponto que eles podem se dar ao luxo agora é a hora de focar no exterior. O Brasil não está neste ponto ainda. A gente tem um monte de coisa, um monte de problema. Para você ter uma ideia, olha só, tem um gasoduto aqui no Brasil para ligar as plataformas da bacia de campos, o gás natural da plataforma da bacia de campos com a malha na terra, que é uma coisa extremamente urgente. O Brasil, com esse gasoduto, resolveria uma boa parte da demanda de gás natural aqui do Brasil. Hoje a gente importa muito gás natural da Bolívia, o gás é caro e, enfim, vende fora, a gente poderia resolver o nosso problema. Para você ter uma ideia, 60% da produção de gás natural no Brasil é reinjetada no poço, porque eles não têm para onde mandar, porque não tem o gasoduto. Olha só, muito mais importante o BNDES emprestar para esse gasoduto aqui no Brasil do que para a Argentina. No entanto, a gente sabe que a proposta do Lula é justamente isso. Ele vai investir no gasoduto lá da Argentina porque ajuda ele de duas formas. Ele não. Ajuda ao Foro de São Paulo, aos socialistas da América Latina. Ajuda, primeiro, porque ajuda o coleguinha Alberto Fernandes lá na Argentina e, segundo, que ajuda o coleguinha Luiz Arce, que é o fantoche do Evo Morales lá na Bolívia, que a gente vai continuar comprando gás natural da Bolívia e não podemos usar o nosso próprio gás natural aqui. Padrão, esse tipo de coisa. Mas não é só isso. Não é só o gasoduto que o cara está vindo pedir dinheiro, não. Ele quer também o esquema de financiamento de importações do país vizinho por meio de garantias bancárias e coisa e tal. Ou seja, não é ainda a tal moeda comum, mas o que eles querem é aquele negócio, né? Que o Brasil financia as importações, exportações, aquele negócio. E eu já expliquei porque isso também é uma roubada. Pelo mesmo motivo que é uma roubada a moeda comum. A Argentina não tem estrutura fiscal. Eles não conseguem. Eles têm um governo grande demais para o tamanho do país. Não querem cortar o tamanho do governo. Aí ficam nessa história de tentar... Ficam dando calote, não pagando empréstimo e coisa e tal. Essa é a roubada que a gente está indo se meter. Vamos acabar emprestando dinheiro para a Argentina. Não vamos ser pagos. E no final das contas vamos ajudar o socialismo na Argentina a continuar por mais algum tempo. Porque, lógico, esse dinheiro... Hoje a situação do governo argentino é terrível. Eles não conseguem ganhar a eleição de 2023. Mas, com o Lula dando dinheiro, pode ser que a situação melhore um pouquinho. Pode ser que o pessoal tenha chance de dizer olha só que maravilha. A gente está começando a melhorar a economia aqui. Está vendo? Olha só. A culpa foi toda do Macri lá atrás. Agora vai melhorar a economia e coisa e tal. Não. A gente sabe que não é. A culpa é do socialismo. A culpa é do governo grande. Mas, agora, com esse monte de dinheiro que o pessoal está querendo que o Lula mande, isso pode dar problema realmente. Isso, infelizmente, pode acabar ajudando a Argentina, ajudando a esquerda na Argentina, que é o pior de tudo. Enfim, estão querendo fazer aqui esse sistema de pagamentos em moeda local, que isso já existe, na verdade, não tem muita diferença, mas o que eles querem agora é justamente que o Brasil financie a parada toda. O Brasil vai dar dinheiro e vai emprestar dinheiro para o Banco da Argentina para o Banco da Argentina emprestar dinheiro também para financiar as exportações de cada lado. A ideia é essa. Adivinha? Vai dar merda, cara. É lógico que vai dar merda. E aquele negócio, vai dar merda para a gente porque nós não temos dizer nisso daí. Não tem como nós, cidadãos, agora fazermos nada. A maior parte votou no Lula, agora tem que aguentar o L aí. E o pessoal da Argentina também não tem alternativa. O cara está vindo aqui chupar o Lula porque a única coisa que restou para eles lá é lamber o saco do Lula. Não tem mais nada que eles possam fazer para tentar resolver o problema lá da Argentina. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.